Vamos ao dia da sorte, porque é sorte, é a FECAP. É sorte, é a FECAP. E os sortudos que dividiram 5 mil reais do dia da sorte são Marlon do Santos G, Ademar do Santos F, Joaquim da Conceição F e Carlos Ney Barbosa N. E hoje ainda tivemos mais 107 pessoas que bateram na trave e vão dividir o prêmio de 5 mil reais. Compre e concorra, é sorte, é a FECAP, esse é nosso.